No Evangelismo da Semana Santa, dirigido pelo pastor Luiz Gonçalves, a Mari, da cidade de Sorocaba, aceitou o convite para estudar a Bíblia. Ela estava na lista dos interessados da região sudoeste do estado, enviada pelo diretor do Ministério Pessoal da União Central Brasileira, pastor Edmilson Lima. Ao receber a lista com dezenas de nomes, o pastor Genival Novaes, líder do MIPES da Paulista Sudoeste, fez o primeiro contato com a Mari e, na conversa, a desafiou para convidar seus amigos e parentes para juntos iniciarem os estudos bíblicos. Devido à pandemia, nós tivemos que começar a nossa classe bíblica pelo Zoom. Tem sido uma classe muito animada, mas há uma aluna que mora em Itapitininga e, para que ela pudesse receber um atendimento melhor, eu pedi o pastor Adevaldo. Essa aluna é a Ellen, muito amiga da Mari. E logo que o pastor fez a visita, não perdeu a oportunidade de estudar a Bíblia com toda a família uma vez por semana. O pastor entende que, além de exercer a sua função no Distrito Pastoral, o mais importante é se envolver na missão e fazer mais. Hoje, são 17 pessoas estudando a Bíblia com ele. Para mim é uma alegria e um privilégio poder dar estudos bíblicos. Ainda mais que eu acredito que o pastor Adventista tem uma grande bagagem teológica. Quando nós dedicamos tempo no nosso ministério para poder instruir pessoas acerca das verdades bíblicas, isso também se torna um exemplo, uma motivação para os nossos líderes e nossos membros. Quem vive essa experiência no ministério tem a grata satisfação de ver pessoas se entregando a Jesus através de nós.